Tanto aperte o comando, registra a presença, posiciona o digital no leitor, observando a presença nele computada. Já está, não é? Ou é outro? Tem que fazer de novo. A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento entende, dispensa a leitura da reunião anterior, o conselho aprovado, solicita sua subscrição. Nessa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados relatores. Projeto de lei 475717, deputado Léo Portela, e projeto de lei 1494-422018 e 528218, relatoria Antônio Jorge. A presidência também acusa o recebimento de uma correspondência, um e-mail recebido, fale com as comissões, em que o cidadão solicita que o posto de saúde do bairro Mantequeira e Belo Horizonte encaminhe o tratamento na clínica terapêutica e não no CERSAM. Alega também que a lei estadual prevê que voluntariamente o paciente que é usuário de drogas pode optar por tratamento em clínicas terapêuticas com encaminhamento médico. Serão feitas diligências. Comunicação da presidência. A presidência comunica por indicação do Bloco Minas Melhor. Temos a honra e a satisfação de recepcionar agora o deputado Cláudio do Mundo Novo a ocupar uma vaga como membro efetivo dessa comissão. Seja muito bem-vindo, deputado Cláudio. Segunda parte da hora do dia, primeira fase, compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós vamos designar o deputado Cláudio para a relatoria desse projeto. Eu queria primeiro agradecer ao deputado Antônio Jorge, que me deu a graça de participar dessa comissão, viu, deputado? Que Deus te abençoe na sua jornada. E você, que é um parlamentar exemplar nessa linha, que vem trabalhando muito para ajudar as comunidades terapêuticas, esse trabalho incensante de luta contra o crack e outras drogas. Eu fico feliz de participar dessa comissão e espero contribuir, mesmo nesse pouquinho tempo que nós temos, mas nós que já militamos nessa área e já trabalhamos muito pelas comunidades terapêuticas. Então, espero contribuir bastante aí com essa linha de trabalho. Aparecer do segundo turno do projeto de lei 4.633, barra 2017, Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. De relatoria do deputado Antônio Jorge, o projeto de lei 4.633, barra 2017, altera a lei nº 2.460, 22.460, de 23 de dezembro de 2016, que estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado. Aprovado no primeiro turno, em forma do seu substitutivo nº 1, vem a proposição agora a essa comissão para receber o parecer do segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, vigésimo primeiro, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro, do artigo 189 do regimento interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.633, barra 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão? Não há bem discussão? Encerra essa discussão. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, parecer de redução final do projeto de lei 4.632, de 2017, em discussão, parecer, encerra essa discussão, em votação, parecer, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e os convocos menos para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Bosco. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.